Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você tem na vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa em escolher Antes do fim Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Não é ser feliz Nada Nada Não é ser feliz Norival Na batera Só Música Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que gostar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama vai valer Pode ser feliz Mas nada Nada Se você pensa que vai fazer de mim Não vai Se você pensa Se você pensa Não vai valer nada Se você pensa que vai fazer de mim Não vai valer nada Se você pensa que vai fazer de mim E não vai valer nada Obrigado.